Mais 5 momentos aleatórios do BBB22 que eu pensei enquanto esperava o pão virar torrada. Quando a Jade deu uma cambalhota de uma forma muito curiosa e aparentemente perigosa. Ela já tinha feito isso antes? Quando o DG preparou um drink e levou um banho, mas não perdeu a pose. Quando o PA pulou diversas vezes sem motivo algum na altura de um prédio no meio da sala, enquanto a Larissa observava a vestida de fita cassete. Quando o Scooby foi esmagado pela porta. E quando a Larissa se arrumou toda para aparecer no vídeo que a Lina ia gravar, mais aí ali na... Eu não sou a bolachinha piraquê, mas tô uma delícia, hein galera?